Olá, estamos abrindo aqui o nosso ponto de vista, estamos sempre ao vivo pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você, sempre neste horário da meia-meia da tarde, uma tradição na discussão política, no debate dos temas que fazem a pauta aqui da cidade, da região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, transporte, a segurança pública e, infelizmente, desde a noite da última segunda-feira, ontem o dia inteiro, hoje também, a questão das inundações, das chuvas, dos escorregamentos nos morros, principalmente na cidade de Guarujá, problemas também aqui em Santos, em São Vicente, agora Cubatão também em estado de atenção, enfim, uma situação realmente triste, caótica, que ocorreu aqui, continua ocorrendo ainda na Baixada Santista, temos mais de 30 pessoas ainda desaparecidas e, infelizmente, como eu disse no programa de ontem, as pessoas desaparecidas dificilmente serão encontradas com vida, a gente espera que isso possa ocorrer, que isso possa acontecer, mas, claro, existe a esperança, mas a lógica indica que isso não vai acontecer. Então, o que pode desejar aqui, mais uma vez, é que as autoridades, os corpos de bombeiros, enfim, a Defesa Civil possam, agora que a chuva deu uma trégua aqui na região, que as autoridades possam agilizar os seus serviços, os seus trabalhos rapidamente, para que essa tensão aí, essa dor que vivem os familiares, possam, de alguma maneira, ser amenizadas. Enfim, estamos lamentando mais uma vez, nos solidarizando com as famílias, que perderam aí parentes, amigos e, claro, perderam também a sua propriedade, suas casas, enfim, uma coisa profundamente lamentável e uma série de outros temas, outros assuntos, vem a discussão, a debate, a questão da habitação, moradias em lugares de risco, toda essa coisa que a gente discute já há muitos anos, infelizmente. Não é a hora exata para isso, é hora de se tentar, de alguma forma, colocar as famílias em lugares mais seguros, mas mais para frente, é claro, que a gente tem que evitar que isso volte a acontecer. E eu queria também aqui registrar o falecimento de uma pessoa muito amiga, Maria Íria Pinto Tuzulo, Marita Tuzulo, para os mais próximos. Marita que, infelizmente, veio a óbito ontem à noite, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Aos 81 anos, o velório ocorre até às 16 horas, de hoje, na Memorial Necrópole Ecomênica, onde será realizado o sepultamento. Então, fica aqui a saudade e fica um abraço fraterno ao Fernando Tuzulo, ao Fábio, à Cristina e ao Maurício também, aos filhos da Marita. De segunda a sexta, sempre às 8 da noite, você, aqui na Santicília TV, confere também a nossa reprise do Ponto de Vista, que conta aqui à esquerda com o nosso Augusto Capô de Casa, diretor da Santa Casa da Misericórdia de Santos, mais uma vez colaborando aqui conosco. Prazer, Reveron. Tudo certo, Augusto? Tudo ótimo, Boturão. Primeiro, quero deixar aqui um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a você, aos integrantes da mesa, sempre uma oportunidade de discutirmos os assuntos da região. Um dia triste, como você muito bem colocou, e que, penso eu, que seja também um dia de reflexão. O que devemos fazer, o que os municípios, o Estado, quais as ações precisam ser feitas para poder ter um controle melhor sobre, não as chuvas, porque a gente não vai ter controle, mas sim sobre ações que devam ser feitas para evitar, principalmente, as moradias de risco, as invasões em morros, em áreas de risco, que acabam se tornando alvo dessas tragédias, como a que afetou a Baixada Santista ontem. Uma boa tarde a todos e vamos a um bom programa. Muito bem. Obrigado, Augusto, por estar conosco. E o nosso Carlos Teixeira Filho, o Cacá Teixeira, secretário de gestão aqui da Prefeitura de Santos, volta aqui o programa e, mais uma vez, participa com a gente. Tudo bem, secretário? Prazer também revê-lo. Boturão, é um prazer estar aqui com você, com o Marcos, com o Augusto. Uma semana realmente triste. Uma catástrofe ocorrida aqui na Baixada Santista. Aqui estava chegando nos estúdios e estava escutando pela uma rádio de São Paulo da questão de mais um casal encontrado no Guarujá. A senhora moça grávida, abraçada com o marido. Então, muito triste, muito triste mesmo. A gente que viveu, vivenciou isso na Secretaria de Assistência Social, com o secretário, nós pegamos vários incêndios aqui nas favelas e via o mesmo problema, a perda dos bens e as pessoas perdendo tudo o que tinham. Então, a gente vê uma situação de questão de moradia. E isso aí ocorre muito aqui na Baixada Santista e o Guarujá foi bem afetado. Quando o secretário também, no Morro do Tetéu, nós tínhamos lá umas casas que eu mesmo tive que ir lá para tentar convencer as pessoas a saírem, porque tinha uma pedra que estava para rolar ali para causar um problema muito sério no quintal, podendo pegar crianças. Então, é uma coisa que precisa ser revista. Apesar de que nós temos aí a questão de construção de moradias. Então, conjuntos habitacionais estão sendo construídos, acho que esse governo é um governo que tem construído bastante conjuntos habitacionais com parceria com o governo do Estado e com o governo federal, no intuito de tirar essas pessoas de risco. Então, venho aqui me solidarizar com as famílias todas que perderam seus entes queridos e estamos ainda na busca. Temos aí nos nossos morros aqui crianças, suspeitas de crianças ainda que estão soterradas e que precisam ser resgatadas e nós estamos aí muito triste, entretecido com essa passagem. Muito bem, como disse o secretário Cacá Teixeira, o Carlos Teixeira, agora temos 21 mortos já reconhecidos e confirmados, lamentavelmente, aqui na Baixada Santista após essa catástrofe da segunda para terça-feira e 28 pessoas seguem ainda oficialmente desaparecidas. E o Marco Santana lá na ponta, sempre atento às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do nosso ponto de vista e a sua participação importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, tudo bem na medida do possível. Edgar Buturão, Augusto, Cacá, são notícias como essa, são tragédias como essa que a gente não gostaria de noticiar, né? Porque são dramas familiares, dramas de comunidades. Então, o momento agora é de prestar solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas, prestar o nosso apoio à Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, aos demais profissionais envolvidos no trabalho de resgate e procura de eventuais sobreviventes dessa tragédia. E também refletir isso para evitar que outras tragédias como essa voltem a acontecer. Eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, ponto de vista, com o Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato, arroba ponto de vista, ponto tv, ponto br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra tv. As edições anteriores do ponto de vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, uma boa noite para você que está sempre conosco aqui na reprise do ponto de vista, lembrando que a reprise é às 8 da noite, o programa ao vivo acaba às 14h30, sabe lá Deus o que pode acontecer na combalida república brasileira, a república do pibinho, já viramos a república do pibinho, agora oficialmente o PIB de 2019 foi fantásticos, 1,1%, o menor PIB dos últimos quatro anos, depois da explosão da crise, dos últimos três anos, da saída do Partido dos Trabalhadores, quatro anos, da saída da Dilma do poder, a entrada do Michel Temer e o ano e dois meses do presidente Bolsonaro, lamentavelmente é o PIB mais baixo que nós temos, e, por incrível que pareça, no momento que deveria ser ao contrário, no momento com o presidente eleito, 57 milhões de votos, uma expectativa toda positiva criada pelo ministro Paulo Guedes, enfim, e demos com os burros na água, lamentavelmente. Bom, mas para a gente não deixar escapar aqui, não deixar fugir, ontem o governador Dória, João Dória, veio aqui a Baixada Santista, citamos isso no programa, deu entrevista coletiva junto com o prefeito Santos, com o Paulo Alexandre Barbosa, não sei se o prefeito de Guarujá esteve, se o Pedro Gouveia também esteve, eu sei que o prefeito de Cubatão lá estava, o Ademário, o prefeito Mourão de Praia Grande também, e deixou claro que os esforços todos serão feitos, tudo será disponibilizado aqui para a recuperação dessa tragédia, que vitimou tantas pessoas, e decretou luta oficial por três dias, e que o chamado aluguel social, locação social, enfim, será dividida com o Estado. Exato, eu que sempre fui um crítico da ausência do Dória durante um ano aqui na Baixada Santista, reconheço que ele cumpriu o seu dever, cumpriu a sua obrigação, esteve aqui de helicóptero, mole, naquela tempestade toda, a chuva que caía, e o tempo tão estranho daquela maneira, tão perigoso, ele pegou o helicóptero e veio a si mesmo, percorreu lá, sobrevoou as áreas todas atingidas, e cumpriu o seu dever. Me parece que agora também cabe o elogio, né? Sem dúvida. O que me chamou a atenção foi que após a vinda do Bolsonaro no dia 10 de janeiro, inaugurando o pronto-socorro da Santa Casa, o governador Dória parece que acordou e, em pouco mais de 60 dias, veio três, quatro vezes a Baixada, né? Quer dizer, é interessante isso, a concorrência, né? Tão preocupada aí com o crescimento, e o Bolsonaro veio de novo no Guarujá, e o Dória veio de novo. Tomara que a Baixada colhe agora frutos, né? Bolsonaro não devia ter vindo ontem, na sua opinião? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que não porque é lógico que a fatalidade é grave, o número de mortos foi bastante significativo, é uma pena, mas se nós olharmos com mais atenção, o país tem uma grandiosidade, tem problemas grandes, de difícil administração. Eu acho que o problema da Baixada está tomando um vulto em razão da quantidade de mortos e de desabrigados, mas nós não podemos esquecer que a grande maioria vem do Guarujá, especificamente do Guarujá. O Guarujá tem uma desocupação urbana, eu estou dizendo desocupação no sentido de desorganização, fora da realidade. O Guarujá com seus morros e a quantidade de favelas que, e as ocupações de risco que tomaram conta do Guarujá, é uma coisa fora da realidade. Não sei se tem a ver com o governo do Farid, não sei se tem a ver com o governo da Antonieta, o Walter Suman iniciou agora, não podemos culpá-lo de nada disso, mas a quantidade, eu me recordo, quando o Maurício Mariano era prefeito do Guarujá, o Guarujá tinha 30 e poucas favelas. Hoje me parece que superou. Então, nós temos que ter uma atenção com algumas cidades que estão realmente fora de controle a ocupação desordenada. Agora, é lógico, você me fez uma pergunta de prontidão, de pronto disse que não, se o presidente tivesse essa agenda, é lógico que ele vindo à Baixada seria muito bem recebido. Mas creio eu que, num primeiro momento, acho que ele mandou o secretário nacional, É, tem essa situação também, claro. Ele mandou o secretário nacional, que veio entender o que estava acontecendo, o governador esteve aí. Fico feliz do governador ter vindo. A gente imagina que ele passe a ter um olhar mais adequado. Do lado dele, nas imagens, estava o Paulo Alexandre Barbosa, que me parece que é uma boa sinalização, atrás, um pouco atrás, o Mourão. Mourão que eu imaginei que ia estar do lado, mas estava um pouquinho mais atrás. Mas espero que ele veja com bons olhos a região. Pois é. O Cacá Teixeira, como disse há pouco, foi secretário dessa pasta tão complexa, tão difícil que é a ação social, e acompanhou também, claro, de perto, toda essa situação, toda essa tragédia, e a presença do governador aí do Estado de São Paulo, o governador João Dória, não é, Cacá? É, eu acredito que a aproximação do nosso prefeito, Paulo Alexandre, tem sido uma crescente com o governo do Estado, tanto é que a presença dele, ele veio aí para a inauguração do nosso ginásio de esportes, e teve em outras ocasiões. Mas agora ele viu que realmente ele precisa estar próximo do município de Santos, da Baixada Santista, como uma região metropolitana, né? Podemos considerar Santos como a capital da região metropolitana, né? Então nós precisamos aí, ele também precisa incentivar um pouco mais o Condésime, né? E através aí agora do Paulo assumindo a presidência do Condésime, para que isso também tenha um movimento maior, nós precisamos trabalhar a região metropolitana em várias políticas, né? Não só essa política de habitação, da questão de transporte, de segurança. Então essa aproximação do Dória, o prefeito com o governador Dória, ele reconhecendo que a região tem um potencial muito grande e precisa estar mais presente, né? Então deixamos de lado, né? O que passou, passou, nós precisamos pensar, olhar para frente, e eu acredito que ele tenha esse olhar, o governador. Também acho que a presença foi importante dele e toda a sua equipe da Defesa Civil, e aqui tenho que parabenizar a nossa Defesa Civil, através do Coronel Onias e toda a sua equipe, que estão dirigentes, né? Desde que eu dou corrido, o prefeito também, Paulo Alexandre, está presente, verificando todas as situações. Infelizmente foi um caso atípico, né? Foi uma coisa que, uma chuva torrencial que aconteceu pela previsão disso acontecer no mês de março como um todo, né? E aconteceu em dois dias. Então isso aí, nós precisamos ficar atentos, né? Agora, diligências são feitas e realmente nos solidarizamos com as famílias. Agora, o nosso presidente esteve aqui no Guarujá, né? Há pouco tempo, acho que na época do Carnaval, e mandou aí o secretário nacional, foi a importância dele, e eu acredito que também deve ter mandado algumas mensagens e algumas situações, né? Subsídios para que a gente possa estar passando por essa fase. Essa é do auxílio do aluguel, né? Que o Dória anunciou, que a gente trabalha com isso, e como secretário, na ocasião, nós tínhamos, não tivemos esse deslizamento, tivemos a questão de três, quatro incêndios, eu passei, né? Quando o secretário, então nós tínhamos o auxílio aluguel para darmos condições para essas famílias, né? Nesse momento, no momento de vulnerabilidade social, que eles possam estar sendo acolhidos pelo poder público e para retornarem. Alguns não poderão mais retornar, né? Às suas residências, podemos dizer assim, por conta de que não há mais possibilidade dentro daquela situação do terreno, né? que se encontram. O Guarujá também, o poder público presente, soube que o prefeito esteve agora pela manhã, nesse morro da barreira, onde encontrou esse casal, e as pessoas também precisam ver o prefeito, então ver o poder público nas ruas, né? O poder público junto com o povo, e é isso que eles precisam ter, né? E essa confiança no poder público. Muito bem. E, de maneira geral, né? Não sei se o Santana tem alguma coisa a completar ainda com relação a esse tema, a questão das moradias em locais de risco, né? Como disse aqui ontem o doutor Caseiro, Marcos Caseiro, As pessoas não moram em locais de risco porque preferem os locais de risco, né? Tamanha foi a besteira que disse o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que as pessoas preferem morar naqueles lugares, não pagar o xixi, o cocô e a água. Ele só fala besteira, é um debilóide, né? Levou uma, uma... Eu ia dizer ovada, mas não foi ovada, né? Foi uma lamada, né? O Rio não merece, o Rio não merece isso. A cabeça, né? A pena é que não foi um tijolo para ver se bota os miolos dele para funcionar de uma maneira mais adequada, né? Agora, evidentemente, né? O Cacá venceu isso de perto, mais que nós, né, Augusto? Tem essa experiência toda. Ninguém mora em lugares, locais insalubres, perigosos, locais de risco. Por que que é? As pessoas acabam sendo marginalizadas pela sociedade, não tem dinheiro, a pobreza extrema, enfim, acabam indo para esses lugares. Agora também, como é que o poder público... O poder público está completamente quebrado no Brasil, né? Eu já disse aqui outro dia, tem prefeito hoje em dia que paga salário, né? Ele faz festa em casa, né? Pô, a gente vai comemorar porque paguei o salário do funcionário, essa coisa toda, e dos estados pelo Brasil afora, está acontecendo a mesma coisa, né? É, eu acho que das condições que nós estamos vivenciando, é muito complicado, principalmente na questão de moradia, e o que a gente percebe é que muitos munícipes de Santos estão indo para a Praia Grande e para São Vicente, né? E isso aí está fugindo, saindo do nosso controle. Agora, Marcos, aí... Não, exatamente, sempre que a gente comentou ontem sobre esse episódio, sempre que acontece uma tragédia dessa, nunca é apenas um único fator, a gente não pode atribuir apenas à força da natureza, a um castigo divino, né? Por mais que a humanidade esteja merecendo alguns castigos, a gente não pode atribuir apenas a uma causa. É como se fosse um desastre de avião, uma queda de um avião, né? Uma série de fatores que acabam culminando naquela tragédia. E nesse aspecto, também, a gente tem que analisar o que motiva, realmente, como o Edgar falou, essas pessoas a morarem em áreas de risco, né? Às áreas, colocar em risco a sua família, até o pouco patrimônio que elas têm ali, uma geladeira, uma televisão, uma cama, e assim por diante. E mais do que nunca, precisamos refletir para debater soluções para garantir moradias dignas para essas famílias. Muito bem. Eu falei da presença do presidente da República. Ontem, o Augusto lembrou bem, né? Que o secretário nacional da presidência da República esteve aqui na Baixada do Santíssimo. Da Defesa Civil. Da Defesa Civil, né? Da Defesa Civil esteve por aqui. E, claro, fazendo as vezes do presidente, que tem, é claro, uma agenda muito carregada. Esteve aqui recentemente, viabilizou a verba para a retomada, a reconstrução, a reforma da Ponte dos Barreiros, enfim, né? Mas hoje, na saída do Palácio do Alvorado, pela manhã, aconteceu um episódio inacreditável. Então, temos um vídeo aí, né? Está pronto o vídeo aí, pessoal? Se tiver ponto, pode soltar aí, olha. Aí o presidente Bolsonaro, e antes do presidente... Olha, quem é essa figura? É o Carioca. É o Carioca. É um humorista que ele faz a... Ele interpreta o presidente Jair Bolsonaro. E hoje, justamente... Particularmente, a imitação dele não é tão boa como a do Marcelo Adinei. Adinei é melhor, né? É uma imitação, diria, até tosca. Então, hoje, quando foi anunciado o PIB, o PIBinho, como você falou, Edgar Botrão, de 1,1%, o presidente Jair Bolsonaro parece que ele convocou o humorista Marvel, o Carioca, para fazer essa... É, a gente tem um probleminha aí, né? Essa brincadeira. Essa sequência do vídeo. Aí é o que você conhece. O Carioca, ele chegou com uma cesta com bananas e distribuiu bananas para os apoiadores do Jair Bolsonaro e tentou distribuir para os jornalistas, mas os jornalistas se recusaram. E os jornalistas, quando eles questionaram o presidente Jair Bolsonaro sobre o PIBinho, Jair Bolsonaro falou, o que é PIB? E pergunta para o presidente aqui e apontou para o humorista, né? Quer dizer, esse tipo de comportamento aí que o chefe máximo da nação manifesta, um assunto tão importante quanto que é o PIB, né? O Brasil vinha tentando se recuperar de uma situação econômica trágica, uma herança da gestão catastrófica da presidente Dilma Rousseff, vinha experimentando resultados já tímidos e ainda assim, esse resultado foi pior ainda. O pior resultado desde que Dilma Rousseff saiu do poder. E demonstra claramente aí um escárnio, né? O presidente Jair Bolsonaro trata os brasileiros como verdadeiros palhaços, a partir do momento que um assunto tão sério quanto é o PIB, que muitas pessoas não fazem relação o que significa o PIB com a sua vida cotidiana, né? Na verdade, o PIB reflete a atividade econômica do país, quanto se produz de riqueza. Quer dizer, a partir do momento que o Brasil deixa de produzir riqueza, são menos empregos, o comerciante deixa de vender menos, a pequena empresa deixa de fabricar menos, e aí a gente entra num círculo vicioso de estagnação da economia. Muito bem. E aí, Augusto Capulicazzo, algum comentário? Eu estava pensando aqui o que dizer. No primeiro momento eu pensei, vou falar assim, Boturão, por favor, não me convide mais ao programa para que eu não passe a vergonha de ter que comentar um assunto nacional. Depois eu pensei, se eu falar isso, vai ficar uma coisa indelicada com o Boturão, não tem nada a ver, não vai me convidar mais para o programa. Então eu pensei, o que eu vou dizer? Dizer que o presidente tem dias bons e dias ruins, como todos nós. Hoje foi um dia ruim. Aí depois pensei, mas, puxa vida, isso não é ser um dia ruim. O cara não acorda de manhã, vai falar, vou chamar o Carioca. E aí pensei, o presidente tem uma assessoria ruim. pessoas que não conseguem dominar ele no sentido de algumas ideias. Me lembrei da entrevista do Bibiano no Roda Viva, onde ele colocou lá que o Bolsonaro é um tanto assim, criativo e gosta de tomar suas decisões. Então eu pensei e disse comigo mesmo, não, a resposta não é nenhuma dessas, nenhuma das anteriores. Não tem resposta. Eu também acho. Não tem resposta. Veja, não dá para dizer que o presidente estava num dia ruim, não dá para dizer que ele é maior assessorado, não dá para dizer que ele não bate bem na cabeça. Não sei, não dá para dizer nada. Nós já falamos aqui em vários momentos que a função de presidente da República é uma função institucional. Quando ele toma posse dessa função, ele passa a ser o governante de todos e passa a ser uma figura meio que intocável. Ele está ali, ele tem um... A parte do momento que nós já falamos também aqui, ele se utiliza do cercadinho, é o palanque dele, né? O cercadinho é o palanque dele. Eu acho que o Bolsonaro, na verdade, sofre da síndrome do ratinho. Ele quer fazer da saída do Palácio do Planalto o programa do ratinho. Ele tem a claque, que deve vir de ônibus, as pessoas que levam lá, um grupo de apoiadores, todo dia um ônibus deve chegar ali, o pessoal desce, a imprensa que faz parte do dia a dia. E ele tem que trazer atrações. Um dia ele traz o palhaço, do outro dia amanhã vai ser um anão, no dia seguinte vai ser outra... Ele traz atrações e faz ali o circo dele. Porque não é justificável um presidente da República... E olha, eu tenho o maior respeito pela instituição, presidência da República, e pelo homem Jair Bolsonaro. Mas ele está perdendo essa... E ele está valorizando os críticos. Porque são discursos para os críticos. Seja aqueles que não concordam com o seu governo, seja com a imprensa. E olha, nós estamos vivendo um momento tão difícil, um momento tão delicado da economia, no aspecto social, taxa de desemprego batendo recordes. Quer dizer, nós precisamos de um governante que dê equilíbrio, paz, serenidade. E aí eu vejo nas redes sociais, não vou fazer nenhuma alegoria, mas eu vejo tantas críticas ao Bolsonaro, dos opositores, que eu só posso concordar. Porque realmente hoje ele exagerou. Levar um humorista, distribuir bananas, não combina com a função de presidente. Então, fica difícil comentar. São aqueles assuntos que o ideal seria, como eu disse no início, não falar nada. Carlos Teixeira, depois alguma coisa a comentar? Eu fico impressionado com a análise do Augusto. Uma boa análise. É, mas na verdade, o Augusto é um bom administrador, tem demonstrado isso, né, na frente do nosso trabalho, na nossa Irmandade Santa Casa. Mas ele deu uma de psiquiatra, psicólogo, ele passou aí por várias áreas técnicas para fazer análise do perfil do nosso presidente. Eu acho, Augusto, um dos dias bons que ele acordou foi o dia que ele decidiu ir lá na nossa Irmandade, na inauguração, no dia 10 de janeiro, na inauguração do nosso pronto-socorro. Isso foi um dia bom. Ele não respeita a imprensa, isso está demonstrando desde o início. Não há respeito nenhum com a imprensa e essa questão de fazer um picadeiro, né, então a gente sempre escuta uma expressão, isso aqui está, se colocar a lona vira circo, se jogar, colocar a grade vira hospício. Então a gente está nesse caminho. Acredita muito no Paulo Guedes, ele é a única tábua de salvação, o Paulo Guedes, a referência dele é só o Paulo Guedes, agora é a Regina Duarte, né, que está assumindo aí a cultura, mas a gente vê altos e baixos desse governo, ao ponto de termos agora anunciado o PIB. E vou perguntar a ele, ele fez a pergunta o que é PIB, eu não sei se ele sabe realmente dizer o que é o PIB, né, se ele tem essa noção da responsabilidade, ele como presidente da República. como pessoa humana, a gente percebe, e nós tivemos uma experiência dele, de ele vir aqui na Santa Casa, né, no contato direto com ele, é uma pessoa realmente que próxima da população, conversa, dá um trabalho enorme para a sua segurança, né, porque ele não tem regras ali naquele momento, mas eu acho que na questão da condução do país, ele é um negócio um pouco mais importante e ele precisa estar atento a isso, nós estamos aí um ano e meses, né, e o nosso país está desse ponto, de reformou a Previdência, tem a questão da parte administrativa, tem a tributária para avançar, né, e isso não está acontecendo, então a gente vê com muita preocupação. infelizmente, atos como esse, né, de escárnio, né, isso é muito ruim para um país como o Brasil, né, então esperamos muito mais desse presidente. Estouramos o bloco, vamos por um rápido intervalo, não tenho nada a comentar a respeito dessa coisa que nós mostramos aqui, fato jornalístico, né, lamentavelmente, é o presidente da República. Voltamos já já. Estamos voltando na sequência do Ponto de Vista, aqui com Augusto Capodicasa, diretor da Santa Casa da Misericórdia, o Carlos Teixeira Filho, secretário de Gestão e vice-provedor da Santa Casa, e o Marcos Santana, atento aí às participações, eu queria então abrir rapidamente um espaço aí para a gente falar um pouquinho da instituição, né, a Santa Casa de Todos Nós, que é o maior hospital do litoral paulista, né, e você já era conselheiro, né, Cacá? E agora eu tenho uma responsabilidade a mais, né? É, na verdade, eu estou há 25 anos na Irmandade Santa Casa, com o irmão, e participei do Conselho Geral, depois do Conselho Geral, passei ao Conselho Deliberativo, pelas mãos do nosso querido Lauro Soto, e quando fui convidado pelo nosso provedor, Arilvaldo Feliciano, já tínhamos uma experiência em outras associações, fazemos parte de outras associações juntos, ele convidou para ser o primeiro secretário na sua primeira gestão, né, eu me recordo, tivemos algumas reuniões, e ninguém queria ser candidato à provedoria da Santa Casa, na situação que encontrava-se a Santa Casa, e Arilvaldo se prontificou, fizemos algumas reuniões, aí surgiu Augusto, capo de casa também no grupo, e hoje nós podemos dizer que a Santa Casa vive um grande momento, né, um momento de recuperação, não só financeira, mas a questão também física do prédio da Santa Casa. Ontem mesmo, estive ontem à noite com um colega advogado, fomos visitar um outro colega, e fui mostrar a ele um pouco da Santa Casa, o pouco tempo que nós tínhamos lá, e ele ficou realmente impressionado pelo trabalho que está sendo feito pela Santa Casa, né, e isso demonstra o quê? Competência, né, comprometimento, responsabilidade desse grupo, e agora tive a honra, né, de ser convidado para ser o vice-provedor do Arilvaldo, e assumimos, no último 17 de fevereiro, assumimos a vice-provedoria, sabemos o trabalho que tem ainda a ser realizado, os projetos que vão ser colocados em execução, que é muito importante, na questão da imodiálise, como foi falado pelo provedor, e outras alas também, a recuperação das alas, o SUS também é uma grande realidade, são grandes parcerias. Para você ter uma ideia, o Muturão, nós não tínhamos a CND, né, a certidão negativa de débitos, quer dizer, não podíamos receber emendas parlamentares, não podíamos assinar contratos, hoje temos a CND, quando o Arilvaldo assumiu, né, pelo trabalho feito pelo Arilvaldo, né, foi lá conversar, né, dialogar com os entes federados para que a gente pudesse fazer um parcelamento, hoje é realidade, hoje você é acolhido pelos funcionários com sorriso, eu acho que é importante isso, né, os funcionários, eu acho que a importância disso, por quê? Porque também se deu importância para os funcionários, hoje os funcionários têm um plano de saúde, hoje os funcionários têm umas reivindicações feitas por eles, têm um contato direto com toda a diretoria, então isso é a realidade hoje da Santa Casa, e esperamos que esses dois anos que temos à frente, nessa direção, a gente possa fazer muito mais e recepcionar os nossos munícipes, né, não só aqueles que têm um plano de saúde da Santa Casa, e outros planos particulares, mas também os munícipes através da entrada ali pelo SUS. Muito bem, e administrar um hospital desse porte, a gente sabe que não é fácil, né, mas é mais ou menos assim como a Fórmula 1, né, Augusto, cada curva, uma emoção diferente, por mais que haja planejamento, né, você tem, por exemplo, uma situação dessa grave, né, como aconteceu aí nos morros, especialmente em Guarujá, né, e onde é que o pessoal preferencialmente vai buscar, né, para se reabilitar, para se recuperar, né, o maior hospital que a gente tem aqui no litoral, que é a Santa Casa, e outros e tantos e tantos problemas do dia a dia, né? A Santa Casa é uma referência na alta complexidade na região e passa a ser naturalmente que o destino de muitos casos, nós estamos com vários desses casos dos soterramentos, nós estamos dando toda a retaguada, não só à Prefeitura de Santos, mas a todos os municípios. Muita gente sendo atendida, não é? Estamos com quase seis pacientes, pelo menos até a hora que eu saí, seis pacientes dessas ocorrências foram para a Santa Casa, pacientes graves, né, alguns nem tanto, mas pacientes graves, e ontem, nós temos uma reunião semanal das lideranças do hospital, né, e ontem, apesar do tumulto, era importante a reunião, fizemos, e um dado que nos deixa bastante satisfeitos foi a a presença dos colaboradores, né? Muita gente teve dificuldade de se deslocar na manhã de ontem, em razão dos problemas que, da falta de transporte, da dificuldade de locomoção, quem mora na Praia Grande, São Vicente, hoje nós temos funcionários de todas as cidades, e, para nossa surpresa, nós nos preparamos durante a noite, a madrugada, para que os turnos se dobrassem, para que não houvesse nenhuma interrupção em serviço, para nossa surpresa, nós tivemos muito pouco, muita, poucas faltas, né, os funcionários vieram trabalhar, nós tivemos funcionários do morro, que, mesmo com as barreiras que caíram em vários morros, vieram a pé trabalhar, né, hoje, nós estamos comentando três, quatro funcionários, a gente conhece, sabe que vieram a pé trabalhar, isso demonstra a confiança que o funcionário deposita nessa administração, o Cacá colocou muito bem a mesa administrativa, primeiro mandato, o Cacá ocupou, o primeiro e segundo mandato, o Cacá ocupou a mesa administrativa, agora continua na mesa e também como vice-provedor, essa confiança que os colaboradores depositam no trabalho dessa mesa administrativa, comandado pelo provedor Ariovaldo, está aí, e a prova é isso, é o funcionário ter um vínculo, um compromisso com a instituição, agora, nós tivemos uma segunda-feira preocupante, terrível, né, porque nós tivemos que estar preparados para uma catástrofe maior ainda, o hospital, ninguém vai no hospital, eu sempre digo, as pessoas que vão ao hospital, não vão passear, e o nosso pessoal, cada vez mais a gente tem qualificado o nosso pessoal para isso, saber lidar com aquela pessoa que vem naquele momento que ele precisa mais de uma palavra amiga, mais de uma humanização do que outra coisa, nós temos que trabalhar isso e cada vez mais é um desafio superar essas dificuldades, e torço para que a gente possa confortar tantas famílias que nesse momento precisam desse conforto. Foi não, Marco Santana? Temos algumas participações aqui, primeiro, o Gelson Oliveira e o Salvatore Cardone, eles falam sobre, não, primeiro, o Gelson Oliveira e o Marco César Brito, eles falam sobre a questão das ocupações em áreas de risco. o Marco César Brito fala aqui que a prefeitura fará de sério sobre as casas irregulares. Segundo informações, a mulher que morreu no Morro do Tetel foi avisada duas vezes pela prefeitura. O que será feito para evitar mais tragédias como essa? E o Gelson? Tem uma diligência, a Regional dos Morros e também a CESERP, a Secretaria de Serviços Públicos, ela tem uma diligência. Eu mesmo falei no início do programa, quando o secretário nós tivemos que fazer uma diligência de retirar uns quatro moradores, quatro residências de alvenaria que foram construídas naquele local e nós tínhamos um problema de deslizamento. Então, conscientizar as pessoas a saírem de lá é sempre uma diligência. Infelizmente, nós temos os conjuntos habitacionais que estão sendo construídos e essas pessoas estão sendo removidas. Agora, veja, vai estar sendo construído no Morro da Nova Sintra um conjunto habitacional para esses casos de risco, que estão morando em situações de risco, para que eles vão até esses prédios. Agora, eu espero também, Boturão, que essas pessoas permaneçam nesses imóveis. Exatamente sobre isso, o Cacá. Permanecer nesses imóveis, porque, veja, eu tive o primeiro incêndio que aconteceu quando eu assumi a Secretaria da Assistência Social em 2007, pegamos um incêndio da Lemoa, nós tivemos em torno de 170 barracos que pegaram fogo. Fizemos aquele conjunto habitacional no Morro da Nova Sintra com parceria com... Era da Caixa Econômica Federal, era um conjunto habitacional, um conjunto... uns prédios, né, construídos pela Caixa para negociar, para vender. E nós, através do governo do Estado, naquela ocasião, compramos, então, o governo do Estado pegou aquele prédio, entregou o prédio, o município, então, colocou as famílias no conjunto habitacional ali no Morro da Nova Sintra. E agora, eu pergunto a você, quantos daqueles que foram, mudaram para lá, que conseguiram seu apartamento com dois quartos, estão lá. Exatamente. E tem em torno de 20, de 15, de 20. Então, isso, precisamos também conscientizar a população, né, e mostrar que o serviço está sendo feito, os imóveis, a Caneleira, os prédios da Caneleira, quatro, Caneleira ali naquela região, quantos prédios foram construídos e quantos moradores em situação de risco foram colocados, quantos saíram das palafitas para ir para lá, permanecem três, quatro meses, acabam vendendo, fazendo contrato de gaveta. Então, nós precisamos também conscientizar a população, veja, que está sendo feito também, os conjuntos habitacionais para que possamos retirar essas pessoas do risco da vulnerabilidade social. Infelizmente, muito acontece ainda na cidade, não só de Santos, aqui no país como um todo, isso aí nós precisamos realmente uma fiscalização maior. O que você acabou de comentar é exatamente o que o Jelson Oliveira fala aqui, ele diz que fazem CDHOs, Minha Casa Minha Vida, Coabes, dão as pessoas, mas elas voltam para suas casas de origem, áreas de risco, elas vendem e alugam essas unidades nos conjuntos habitacionais. Infelizmente, e cobram, às vezes, aluguel de terra, de espaço, voltam para esses lugares, ou então deixam um familiar. tem acontecido uma diligência que está sendo feita, no momento que essa pessoa recebe uma chave, aquele local onde ele reside, onde ele residia, é demolido. Então, isso não retorna mais para o local que residia anteriormente. Mas, às vezes, deixa um familiar, deixa um filho que já mora com, que já tem uma família, aí deixa lá e ele vai para o prédio, aí não dá muito bem com o prédio, retorna para lá e vende o prédio. Então, isso nós precisamos realmente estar atentos. E a Coab tem feito um trabalho nesse sentido, a assistência social, a parte da Coab tem se preocupado com isso para coibir essa prática. Olha, aqui o Complexo Santa Cecília, o Complexo Educacional, também o Fundo Social de Solidariedade de Santos, já anunciei ontem aqui, estão ainda recebendo doações como mantimentos, como roupas de cama, colchões, roupas de banho e roupas também, calças, camisetas, camisas, enfim, para quem puder fazer essas doações, Complexo Santa Cecília de Educação, aqui na Oswaldo Cruz, no bairro do Boqueirão, todo mundo conhece, e o Fundo Social de Solidariedade funciona lá na nossa gota de leite. E antes do intervalo, eu fiz uma brincadeira aqui na semana passada e finalmente Regina Duarte é agora nomeada Secretária Nacional da Cultura e com várias demissões. É isso que eu ia dizer, ela já, primeiro que ela mandou embora foi o cara do... Ela canetou um monte de gente, os anti-motovani. A gente volta ainda falando sobre isso e sobre o pibinho, né, do Brasil. Que tristeza. Já, já. Muito bem, a sequência aqui do Ponto de Vista, né, tem gente discordando aqui de nós, enfim, eu fiz um comentário e uma crítica, o Augusto fez uma avaliação, absolutamente correta, né, do Cacá Teixeira também em relação à atitude do Presidente da República hoje na porta do Palácio com o humorista lá, o carioca, fantasiado de Presidente da República. Tem gente reclamando aí alguma coisa, é isso? Salvatore Cardone, ele diz o seguinte, Edgar Boturão. Achou aí, não? Perdeu aí? Ele é italiano? Ele diz o seguinte, é isso, respeito muito as críticas e opiniões dos apresentadores convidados, mas como o programa de debate é desastroso por não ter o oponente. É um programa que só tem uma torcida. Deveriam mudar o nome do programa para Ponto de Vista do Boturão e sua turma. Bom, olha, não há Ponto de Vista meu e da minha turma. As pessoas das mais variadas linhas ideológicas passaram pelo programa. Você esteve aqui na última quinta-feira, por exemplo, o Joaquim Fernandes, um importante advogado da área criminal, deixou claro aqui para todo mundo, falou com todas as letras, votou no Jair Bolsonaro nos dois turnos, não foi num turno só. E está decepcionado com aquilo que ele está vendo. A economia não anda, só patina, o PIB de 1,1%. Agora, se você gosta do Brasil que você está vivendo, que você acha que 12, 13 milhões de desempregados, que mais 30 e tantos milhões de desalentados ou de gente aí que está fazendo bico em todo lado, você acha que esse é o país que você gostaria de viver? Ah, mas não foi o Bolsonaro que criou. Tudo bem. Não foi o Bolsonaro que criou, mas ele e o Paulo Guedes não assumiram para, de alguma maneira, minimizar essa situação e apontar o país para um outro caminho? Até hoje não se viu nada. Augusto, queria falar alguma coisa? Eu, o Salvatore, que deve ser uma pessoa inteligente, não... O debate do... das ideias, ela deve ser feita... O debate deve ser feito baseado nas ideias. Nós vamos debater o quê com o presidente que resolve levar um humorista para jogar bananas para o seu público? Não tem o quê? O que nós vamos debater? Nós temos que debater as propostas que, creio eu, o Bolsonaro deve ter para melhorar a situação social do país. Porque também, esses números que são apresentados, e eu estou muito confortável, eu separo muito bem as coisas, não é? Como eu disse no início, o Bolsonaro deve ter um dia ruim, teve um dia ruim ontem. Aliás, hoje, isso acontece hoje. um dia ruim. Porque, quando ele esteve na Santa Casa, realmente me pareceu um Bolsonaro diferente. Simpático, de forma equilibrada, sem nenhum rompante. Mas o que nós temos que nos preocupar são com os números. Seja do desemprego, seja com o superávit que foi apresentado, que nós não podemos esquecer que esse superávit, ele tem um relacionamento direto com a diminuição da participação do governo federal nos programas sociais. A partir do momento que o governo federal contingencia recursos em várias áreas, ele está deixando de investir no social para ter lucro, ou melhor, para equilibrar as contas. No caso do Estado, só há uma maneira de equilíbrio de contas. é a diminuição de despesas. Porque é natural que as demandas são milhares. Nós estamos falando de uma aqui, falta de moradia popular. Nós temos um problema na Baixada Santista. Por que a Baixada Santista a todo momento enfrenta esse problema da falta de unidades habitacionais? Porque tem um custo de metro quadrado muito alto. Nós temos poucas áreas, nós temos uma quantidade de áreas da União, da Marinha, com problemas de documentagem, proteção ambiental, o que traz uma dificuldade não só das prefeituras, mas do Estado, de criar complexos habitacionais populares. Quando você vai para o interior, é comum você ver... Pode tudo. Você vê casas e mais casas, porque a área é muito mais em conta. Eu acho que o que o Estado... Repontos, rodovias, viadutos, túneis, helipontos, aeroportos... No início, perdão, no final do ano passado, o governo federal, uma boa iniciativa do Jair Bolsonaro, vamos então elogiar, uma boa iniciativa do Jair Bolsonaro, publicou um decreto autorizando o SPU à venda de áreas da Marinha e à venda de áreas, inclusive, inserindo aí os laudemios. Olha aí, uma boa iniciativa. Agora, precisamos agilizar esse processo. A Santos tem diversas áreas que poderiam estar servindo a unidades habitacionais. Cabe ao governo federal vendê-las, cabe às prefeituras que tenham recurso em caixa poder participar e resolver esse problema da quantidade de moradores em áreas... Perdão. Em áreas de risco. E só para finalizar, eu só queria colocar aqui uma questão. este é um problema que o telespectador anterior citou. A pessoa é dada a oportunidade de uma nova moradia, mas não sei porquê, não sei porquê, cargas d'água, ela volta para aquela área de risco ou para aquela submoradia. Realmente, eu não consigo entender. Tem que pagar um condomínio, tem que pagar a luz, tem que pagar... Não é isso? Está passando falta de dinheiro. Realmente, apesar de que você tem toda uma assistência social da própria Coab, que acompanha essas famílias do início da sua moradia nesses conjuntos para direcionar. Então, é claro que vão ter responsabilidades. Sem investimento, sem investimento para geração de emprego e renda, é muito difícil, é praticamente impossível. Mas a Coab fazia um trabalho, a Coab fazia um trabalho, até de inserção no mercado de trabalho. Sim, sim. Não sei se é só esse o motivo. É tão difícil, tão complicado. Eu não sei se é, se esse, se só esse é o motivo. Será que a pessoa não vê na venda do imóvel uma oportunidade? É, é complicado. Tem gente que leva a essa situação. É, infelizmente. E eu também aqui, só fazer um, rapidamente, acho que o Augusto esgotou o assunto, nós não fizemos aqui críticas ao governo Bolsonaro, falamos daquela atitude dele que isso é uma prática, isso que tem que ir acabar. Eu acho que ele tem que governar o país, ele é presidente da República. Então, nós estamos discutindo ideias, como eu falei, a reforma da Previdência é uma realidade, mas temos aí, na pauta, a reforma administrativa, a questão da reforma tributária. Veja, ele está extinguindo cargos dentro das secretarias, a contingenciamento de despesas. Então, várias situações que a gente precisa fazer uma análise. Nós estamos pensando num país como um todo. então, não estamos aqui fazendo críticas, olha, se tem posições corretas e que vão dar o resultado positivo, nós queremos, nós torcemos pelo país. E o próprio Augusto... Estamos aqui querendo o quê? Que o Brasil acabe? Vai, a ladeira abaixa? O que interessa para quem é isso? É lógico. E o próprio Augusto, no início, quando fez o comentário, ele foi eleitor do Bolsonaro, salvo o melhor juízo, né, Augusto? E foi eleitor e a convivência, ele mesmo citou um exemplo, eu achei, de uma simplicidade lá o contato que ele teve conosco no dia 10 de janeiro. Então, eu acho que tem que agir isso, tem que pensar é que ele é o presidente, ele está presidente da República e não pode tomar alguma... É brincalhão, brincadeiras aí, brincadeiras à parte. Nós temos que pegar, principalmente nessa da imprensa, eu não sou jornalista, não tenho formação de jornalismo, mas eu quero também deixar aqui registrado, né, meu descontentamento da condução. Ah, é interpelado, às vezes, é interpelado de forma equivocada ou ele, ou jornalista, ofendeu... Eu nunca vi, eu nunca vi o Bolsonaro ser interpelado inadequadamente. Nunca vi. Agora, tem que ter respeito, principalmente respeito com as mulheres, né, eu acho que acima de tudo. Então, essa postura, nós estamos... Eu sou crítico dessa postura. É assim, o presidente tomou posse, assumiu. É porrada, meu amigo. O governador de estado sentou na cadeira, pegou a caneta na mão, é porrada. O prefeito da cidade, se já era qual fosse, sentou, pegou a canetinha na mão, é porrada. E é mais próximo, né? Acabou. O prefeito está vivendo no município, né? Tem que responder aquilo que veio, que disse que ia fazer. Isso era assim, com o Fernando Henrique, com o Itamar Franco, com o Collor de Melo, com o Zé Sarney, foi com a Dilma, foi com o Temer, e tem que ser com o Bolsonaro também. Ué, foi aqui em Santos com o Telma, com o Justo, com o Beto, com o Papa, com o Paulo Alexandre, foi no governo de estado com o Montoro, com o Ercia, com o Maluf, Mário Covas, Alckmin Serra, está sendo assim com Dória. Ué, pegou a caneta na mão, tem que responder pela função que exerce. Quer completar isso? É, só uma resposta ao Salvatore, que eu respeito muito, mas eu acho que ele é injusto quando diz que o programa Pão de Vista não oferece oportunidade ao contraponto. O Edgar Buttrão assustou o advogado Joaquim Fernandes, poderia citar também o advogado Ronaldo Serápicos, um ex-petista que já revelou que... Defende o Bolsonaro, votou no Bolsonaro, defende o Bolsonaro. Trouxemos aqui o Tenente Coimbra, que também é um bolsonista de primeira ordem, e também aqui quando a gente critica, quando tem que criticar, e elogia, quando tem que elogiar. Sabe o que o Salvatore falaria? Sabe o que o Bolsonaro falaria agora para o Salvatore? Se o Salvatore estivesse interpelando o Bolsonaro aqui, por exemplo? Cuidado. Não quer assistir, não assiste, desliga a televisão. O nosso presidente diria isso. Quer assistir, assiste, não quer assistir, muda de cara. Quer dizer, Salvatore, a oportunidade que o Boturão dá aqui para todas as frentes, ela é tão grande que supera essa situação que você está colocando. Eu concordo com o Marco Santana. E o Augusto, a gente critica quando tem que criticar, e elogia, reconhece quando tem que reconhecer. Reconhecemos aqui a atuação do ministro da Saúde, no caso do coronavírus, reconhecemos a capacidade, a competência do ministro da Infraestrutura, e assim por diante. Mas o que a gente não pode tolerar, a gente não pode admitir, é um comportamento completamente inadequado para o presidente da República, ele não honra a liturgia do cargo, a importância que afinal ele é presidente de todos os brasileiros. Não apenas daquela cota ali, aquele pessoal que fica em exceção, aqueles apoiadores incondicionais, que se ele vomitar no chão ali, vão bater palma. Bom, Cacá e Augusto, 1,1% do PIB é profundamente lamentável, um PIB pior do que o do Michel Temer, inclusive, no primeiro ano de governo, com o presidente que acabou de ser eleito. É, é lamentável. A gente não vê uma perspectiva positiva para isso, porque fica patinando nessa situação. E eu acho que nós não vamos avançar da forma que está sendo dirigido o país por esse governante. Eu acho que ele tem que pegar, sair do palanque e é uma preocupação. Você vê, os empresários também, o Marcos falou aqui que batem palma para ele, os empresários batem palma para ele, tem aí acesso a algumas reuniões com o empresário, o empresariado do Brasil como em todos os estados e também estão acreditando. Então, veja, nós estamos sabatórios. Nós estamos acreditando neste governo para que tenha sucesso. Agora, não uma apresentação desse PIB que, infelizmente, não vamos avançar muito, não. Então, precisamos pensar em governar o país e deixar de lado esses contatos aí ou então trazer humorístico. Eu acho que nós temos que sair um pouco desse palanque, desse picadeiro e governar o país. Pois é, Augusto, 1%, enfim, esperava-se no mínimo 1,3%, 1,4%, como entregou o presidente Michel Temer. É bom lembrar, mais uma vez, eu vou lembrar aqui, eu já falei um milhão de vezes, né? Tenho inúmeras restrições ao Partido dos Trabalhadores, né? Inúmeras brigas com petistas aqui em Santos. Thelma de Souza está aí que não me deixa mentir, não é? É só perguntar para ela. Mas a Dilma deixou o governo há quatro anos. Quatro anos! Está certo? O ministro Meirelles assumiu e deu uma reequilibrada na coisa, enfim, deixou uma esperança no ar, enfim, o Temer também como presidente, apesar de todas as falcatruas que ele, as quais ele foi denunciado, mas é uma profunda decepção, um governo recém-eleito, 57 milhões de votos, que criou toda uma expectativa apresentar um porcento de PIB, né? Eu acho que o Paulo Guedes está como técnico Josualdo do Santos, né? Josualdo, ganhamos ontem, hein? Acho que ele está... Josualdo, 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 por ser corintiano você fica trocando o nome do nosso técnico. Como é o nome? Já é difícil. Josualdo. Josualdo. Mas é uma injustiça com o Josualdo. É, para a injustiça, tá bem, tá bem. O Josualdo, parece que está meio que vai para cair, vai cair, vai cair, e o Guedes está nessa, porque as ações que ele vem implantando, a estrutura econômica que ele... O plano econômico que ele vem apresentando não tem surtido efeito. Ele tem dificuldades, ele está tentando responder às perguntas com ataques, né? Em todas as entrevistas ele tem sido um atacante nas respostas, né? Nós estamos com o dólar apesar do impacto do coronavírus, a gente já vinha com o dólar bastante desenfreado e a economia não cresce. Não vejo e já tem analistas dizendo que 2020 já se perdeu. O impacto desses dois meses na economia já se perdeu. Então, realmente, algo precisa ser feito. Caso contrário, nós estamos à beira de grandes problemas na área econômica. É, só para fechar, a Regina Duarte então é empossada nesta quarta-feira, não é? E o governo federal já canetou um monte de olavistas da Secretaria Nacional de Cultura para desespero do Olavo de Carvalho, especialmente o tal do Dante Mantovani, que era o presidente da Fundação Nacional de Artes, que dizia que o Roque leva as drogas, é satânico, o Roque é satânico, leva o satanismo ao consumo de drogas, não é? E leva as mulheres a cometerem aborto, não é isso? Me lembro aqui o Bola, que é um roqueiro por natureza, outra coisa, Ele tem uma carinha de satânico. ele tem uma carinha. Isso, eu agradeço aqui ao Augusto Capu de Casa mais uma vez, ao Cacá Teixeira, ao Santana diariamente conosco, de segunda a sexta-feira ao vivo, ponto de vista uma e meia da tarde, reprise sempre às oito da noite, né Cacá? E quem não está na Libertadores, não dá palpite. Obrigado gente, tchau.